Salve, salve galera da Ubisoft, muito boa noite e sejam muito bem-vindos a mais um UbiLive Show. Ele tá querendo se esconder porque ele esqueceu que tá na thumbnail, né? Acho que ele não se ligou, né? Mas será que temos uma novidade aqui? Ah! E aí galera, voltei, olha só, tirei todas as pedras do meu caminho e do meu rim também. Estamos de volta com muita alegria no coração, tava com uma saudade de vocês. Saudade de fazer live, saudade do Sardão, né? Que o Sardão tava reclamando que... Agora tá falando, ó, não, ó, não quero nem saber, ó. Não, pode, pode, pode falar. Não, quero nem saber, eu mandei um áudio pra ele ontem, quer ver? Não, pera aí, vai falando aí, vai falando que eu vou mostrar. O Sardão falou, pô cara, você nunca fala que você tá com saudade de mim, cara. E eu já perguntei cinco vezes pra você se você tá com saudade de mim, já falei que eu tô com saudade. Vou revelar, vou revelar nossas intimidades aqui e vou mostrar como eu sou um cara carente, quer ver? Pode continuar falando aí. É verdade, é verdade, ué, cara, eu tenho saudade, mas é... Deixa o áudio certo, senão eu... Ó, 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 ó. Eu só queria dizer que nesse período todo você não falou um dia que você tava com saudade de mim. E eu falei várias vezes que eu tava, de você. Eu só queria colocar isso aí no ar, entendeu? E você ficou fazendo chantagem emocional, mandando selfies no hospital comigo, tá? As pessoas não veem como você me trata. Galera, é isso aí, tô de volta, tamo aí na área, tamo aí na atividade, agora firmes e fortes, mais, ó, tomando mais água do que nunca, bebam água. Não tem o pé. Já, tem o bote da hidratação tá aí. O bote da hidratação tá aí, comprem suas garrafinhas aí da Ubisoft, né, só entrar lá no nosso sitezinho querido da Ubstore e, ó, sejam felizes e evitem águas. Evitem águas não, evitem pedras, quer dizer. Você convidou alguém? Não, não convidei ninguém. Quem que será que é patas no ar que já entrou aqui, já que não se inscreveu e convidei? Galera, deixa eu falar um negócio pra vocês. A gente tem alguns recados pra dar aqui hoje, mas começando aqui, galera, hoje nós vamos fazer, hein, Gustavo Zotin, acabou de seguir a gente no Twitch, obrigado pela companhia da galera no Twitch. Nós vamos fazer aqui a Ultimate Edition da personalizada Esquadrão Ousadia da Alegria, que esse nome, quem batizou e trouxe pra cá, que deve usar nas lives dele também, é o Palamidas, nosso querido Palamidas R6. A gente vai fazer aqui uma personalizada de Rainbow Six com três mapas entre Team Sarda contra Team Sotobelo, entendeu? Então, galera, quer jogar comigo? Ó, eu já tô adicionando uma galera, na verdade, a gente já falou no começo da live aqui, deixa eu ver se o pessoal já aceitou. E eu já adianto que no Rainbow Six eu já sou um vitorioso, né? Você tem alguma operação feita pra você no Rainbow Six? Eu não tenho. Eu tenho a operação Parabelo, né? Então, aí, ó, quem quiser já... Mas é tipo, para, 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 Bela, é. Para, por favor, né? Pode ser ou pra mim ou pra parar, né? É uma intervenção pro Gabriel, Gabriel, para. É uma interpretação dupla aí, mas é pra mim, tenho certeza, eu falei lá com o Yves Guillemot aquele dia na E3. E a E3 tá chegando, hein, galera? Se liguem só, vamos ter muitas novidades, muitas maluquices, vocês não perdem por esperar. Então, vamos lá! Ó, só pra explicar, a gente já tem aqui, a gente ainda tem cinco vagas, mas basicamente, quem quiser jogar no Team Sarda, me adiciona, Gui Sarda na Uplay. E você que faz sua propaganda aí agora. Quem quiser jogar no time vencedor, é muito fácil, é só adicionar. Sotobello, S-O-T-O-B-E-L-L-O, né? Mas você que quer fazer parte da operação Parabelo já antes da hora, chega junto aqui comigo, chega chegando, porque, ó lá, eu sou o Calacal, mandou aqui o Chester. Mas o Calacal acho que vai dar um probleminha em Chester, a gente jogou aquele dia, o que que eu fiz, velho? Não, mas dá um pouquinho de... Não, tava dando muito lag, tava dando quase 300... Pra todo mundo ou só pra ele? Pra todo mundo. O Calacal, aquele dia a gente jogou contigo, acho que foi maravilhoso, mas acho que vai ser complicado, cara, tava dando quase 300ms de lag, porque ele é de Portugal. Ah, entendi. Acho que teremos que deixar pra próxima, hein, meu querido Calacal. O que que você acha, velho? Porque eu lembro que a maioria do pessoal tava dando bastante lag e, apesar de ser muito bacana interagir, a gente ter jogado com a galera de Portugal... Infelizmente as limitações técnicas, né? É, a gente tem essa limitação dos continentes mesmo, né? Muitação técnica da internet, né? É, a gente tá muito longe. Galera, isso aí, então, a galera tá chegando, chegou aqui um monte de... uma barra de... é o Hitman aqui, uma barra de... Deixa eu ver aqui. Um código de barras aqui pra mim. É, eu tô adicionando uma galera aqui que tá aceitando já. Galera, chega chegando, adiciona aí no... deixa eu ver aqui como é que tá o meu... minha Uplay. É na Uplay, tá, gente? Não é no Steam. É na Uplay que você tem que adicionar. Isso aí, na Uplay do PC. Se adicionar no Steam não aparece aqui pra gente, estamos direto na Uplay. Eu não sei quem me adicionou agora. Quem for adicionando, fala aí, galera, que eu tenho aqui um... deixa eu ver esses convites pendentes aqui. Pra já acertar. Beleza? Pessoal, hoje eu quero ver... Ó, tô falando com o Calacau aqui. Luiz, dá uma força pra nós. Explica pra galera aí qual o presente de hoje. O presente de hoje é um Just Dance para Playstation 4. Exatamente. Pra você dançar com o seu celular. Isso que eu ia perguntar, como que a pessoa joga no Playstation 4 dela? Então, se ela for rica e tiver o Playstation 1 e o Playstation 1, vai ser pelo Playstation 1 e o Playstation 1. Mas se ela for uma pessoa comum, que nem nós, com o celular basta. Só tenha cuidado e segure muito bem o seu celular. Exatamente. E como é que tá funcionando os presentes agora? Hein? Nem eu sei como é que tá funcionando. Explica pra gente. Então, ó, presta atenção. Você, que tá assistindo a gente na Twitch, a cada uma hora, você vai ganhar 10 pontinhos. E se você começou a assistir a gente agora, só de você seguir, você já vai ganhar 20 pontinhos. E, como faz para participar? Pode abrir agora? Pode abrir agora. Galera, olha só. O Luiz vai abrir agora o presente. E, basicamente, a galera que assiste a live ganha 10 pontos a cada hora assistindo a live. Isso. E cada ticket pra você participar do presente custa 10. Isso. Cada ticket é o número de chances que você quer participar. Então, você compra o ticket e gasta o ponto de cada hora que você assistiu na live, de acordo com o quão mais você quer ganhar aquele jogo. Isso. Então, por exemplo, a gente tem o Rainbow Six hoje. Você quer concorrer uma vez ao Rainbow Six? Não, eu já não. Você manda exclamação presente espaço 1. Você vai gastar 10 sub points e vai concorrer uma vez. Você quer concorrer 5? Você quer concorrer 5 vezes? Você tá com o teu Playstation aí? Puta jogo de festa pra curtir com a galera. Puta jogo de festa. Chegar com a galera, é só a pessoa instalar o aplicativo no celular dela pra curtir. Você manda exclamação presente 4. E aí você concorre quantas vezes você quiser o seu Just Dance. É exclamação presente e o número de quantas coisas você quer. No máximo 5. Então, é de 1 a 5. Isso aí. Ó, a galera tá chegando. O Bitten já entrou aqui no meu time. A gente tem mais uma vaga. Eu tenho mais uma vaga no meu time, hein, galera? Eu acho que o Shadow... Eu vou ter que pedir pro Shadow sair, cara. Beleza. Porque o Shadow é o Calacau de Portugal. Eu acho que vai ficar muito lagado. Aquele dia a gente testou e acho que ficou... Ó, vou chamar aqui o Tocenic. Galera, vamos adicionando aí. E já queremos agradecer a participação da galera que vai jogar com a gente aqui, hein, velho. Vão ser 3 mapas, hein? Serão 3 mapas. Uhum. Ó, a galera já tá mandando ali, ó. Presente 1, presente 5. O Brabuleta mandou. Inclusive, o Brabuleta aqui eu tinha... Peraí, 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 peraí. Cadê o Brabuleta? O Brabuleta eu fiquei de adicionar ele aqui. Você tinha mandado convite pra ele, não foi? Mano, esse nick do nosso brother, ILLLL, confundiu, hein? Estamos esperando aqui um... É ali, é ali, é ali, é ali, é ali. Ó lá, adicionei, adicionei. Não vai dar pra jogar só um mapa, Shadow, porque essa partida é... Seguida. É personalizada de 3 mapas, vão entrar 3 mapas. Mas depois, se vocês forem jogar uma casual, dá pra colocar. Depois se a gente jogar isso, depois a gente joga aquela cala. Depois que a gente terminar dessa, a gente joga contigo. Uma casual, a gente joga aquela cala. Depois a gente faz uma baguncinha. Duas AK-45. Puxei as duas. Beleza? Aí é o seguinte, pedimos aqui pro... O Garrala perguntou 3 mapas, aí troca a galera. A gente vai ver se a gente troca a galera todo mundo, se a gente continua com a personalizada, como é que vai ser, se a gente mantém mais uma, se a gente faz duas dessas dos 3 mapas. Valeu, Shadow. Valeu, lindão. Aí, ó. Quem joga melhor fica, mandou o LLL. Então, a live vai começar e eu e o Gabriel vamos sair, né? Mas tem vocês pra participar aqui, né? Vamos fazer o seguinte, só falta entrar mais um aqui, ó. Entrou todo mundo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos fazer igual o time de futebol. Você fala assim, ó, eu quero esse pro meu time. Pode ser? Ah, tá. Pode ser, a gente tem essa galera, a gente não sabe o sorteio ainda. Pode ser? Ah, mas assim já não tá meio que... Tá, tá bom. Beleza? Então, vamos tirar o quê? 2-1, para o ímpar, como é que faz? Para o ímpar. Para o ímpar? Então tá bom, par. Ímpar. Vem aí. Tá bom. 5. 5, então vocês podem primeiro. Eu quero o Beaten, meu time. Quer o Beaten? Aham. Então, Beaten, passa pro Soto. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu quero o Edu Tenebroso no meu time. Edu Tenebroso. Vamos mostrar aqui pra galera, aqui, ó. Edu, vem pra cá. Vamos ver. É só a galera meter um espaço aí, hein? É. Eu não sei se dá pra trocar. O Beaten já tá no seu time. Sim, dá, é só apertar espaço. Mas, ah, ele dá uma... Ó, só ali, a galera tem que apertar espaço. Tá, você quer o Edu, né? Pessoal, o item tá aqui. O Edu tem que passar pra lá. Edu, vai aí. Edu, passa pra cá. Azul, foi. Ixi, o Edu. Saiu alguém? O Edu foi pra outra dimensão. Ele saiu do jogo. Tá, eu vou convidar o Edu Tenebroso de novo aqui. Tá, tá. Agora eu quero... Deixa eu ver. O Brabuleta. Já tá no meu time o Brabuleta. É? Tá, eu quero o Skywalker CDA, porque ele mandou mensagem privada pra mim e falou que queria jogar. Tá, então eu quero o Patas Noir. Aí, o Patas Noir já falou que vai passar pro teu time. Então, do teu time eu quero... Eu quero Nerdzito. Tá. E eu fiquei com o L, 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 que eu vou chamar de L. Barra. Eu vou com barra. Fechou. Fechou o time? Aham. Closed. Então, fechou? Tá, agora a gente vai falar aqui, não vale a colar a tela. Não vale. Fechou então, galera? É dois tapas. Ué, não tá funcionando o meu... Alô, alô, alô. Não sei se tá funcionando. Vamos aí, chat da Twitch. Vamos aí, galera, pro primeiro especial aqui. Primeira grande campeonato do torneio mundial de... Nossa, faz tempo que eu não jogo, hein, galera. Começo com essa disputa, desculpa. Porra, eu tava aí duas semanas aí debilitado. Desculpem aí. Então, beleza. Posso dar o... Pode. Galera, vamos abrir uma votação aí na Twitch? Peraí, peraí, deixa eu só puxar o tal. Galera, então é o seguinte, ó. A gente, lembrando, pessoal, a galera pode concorrer, se as moderadoras puderem ajudar com o presente aí, pra galera concorrer ao Just Dance. E a gente abre uma votação agora, exclamação, vote zero. Pode abrir, Luiz. Se você acha que Tim Sarda vai levar, exclamação, vote um. Alô, estamos ouvindo. Se você acha que Tim Soto vai levar. Eu já não quero nem saber. Aí sim, hein. Aí sim, vamos dar cacete. Eu acho que a galera não tá me ouvindo, acho que não tá indo. Não, não tem um simbolozinho de microfone lá. Vixe, velho, mas se a gente tá com live, os caras vão colar ali, cara. Ah, a gente já falou aqui, a live da Ubisoft Brasil é diversão. Se a galera quiser vir na maldade, que venha. É isso aí. O teu coro, você sabe o que faz. Você sabe o que faz, entendeu? Alô, alô, alô. Não, você não tá. Oi. Aí, meu tá sim. Tá. E aí, galera? E aí, Edu Tenebroso? Nossa, que saudade que eu tava de jogar, velho. Tudo bem? Tudo bem, Edu. Manda um salve pra galera da Ubisoft Brasil aí, o pessoal do nosso time. Salve. Salve. Vamos fazer uma baguncinha, né? Vamos fazer uma baguncinha, né? Vamos fazer uma baguncinha, né? E olha só o maluquice. Ah, eu tô feliz, cara. É nóis. Agora sim, agora é baguncinha, hein? Alguém tem pra reforçar aqui, ó? Eu tô caindo, minha net caiu, eu não consegui entrar. As copas, 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 vamo aí. Aí, eu vou pôr uma janelinha ali. Demorou. Vamos pôr alguma. Se venço, pior. Acho que tem gente junto às copas. Caralho, a gente não tem gente não, hein? Acho que tem entrevista. Caralho, velho. Recarregando! Momento de tensão, ô Gabriel, eu tô há duas semanas atentando esse Brasil. Caiu o cara do teu time, certo? Caiu o cara do nosso time? Uhum. Do meu time? Matei o meu já, o do seu time. Tem aqui, tem aqui. Vamos analisar aqui? Vamos lá, Bitter. Tá. Não acredito. Eu sou rastreado. Esses caras não dronaram nada, velho. Bebe o daí, por favor, Bitter. Bebe o tá no bom. Desisti já. Meu Deus do céu. Ninguém tá marcando escada? O bagulho tá mais sério do que quando a gente tava jogando com o Nico, velho. Nossa, que saudade de jogar, cara, pô. É, né? E aí, chat? Quer ter pedra no rim? É, quer ficar duas semanas aí. Pelo que eu tô vendo, a gente vai precisar da sua ajuda aí, Luiz. Como caster. Ah, eu não consigo fazer da casa de câmera e sequestrar, não. Aí vai Sarda. Sardão! Lá vai Sardão. Sardão morreu. Não viu o pixel lá de cima, que burro. Ó, o cara voltou. Vai morrer. Agora vai morrer. O brother voltou do teu time, Sardão. Ela tá aí embaixo já. Eu não queria... Ó, o Bitten. Calma aí, Bitten. Calma aí. Opa. Ai, 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 ai. Boa! Ó lá, o grande código de barras. Será que não teremos retorno disso? Começa assim? Nossa, eu vassorei demais essa, velho. Vai, vai, vai. Posso contar um segredo? Quero falar com os meninos aí. Não tô querendo dar desculpa. Sabe quando você senta a calçadinha e dá uma puxada meio errada? Eu tive que arrumar. Porque eu vi o cara. Falei o caramba, mano. Se me arrumar aqui, peraí. Boa, 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 Bitten. Manda sim. Galera do chat, obrigado pela companhia aí, hein. Colocar referência de quem é a câmera que está sendo telada. Fica melhor. Como assim, Saffanelli? Não entendi. A gente já tá com referência. O nick que aparece é o nick de quem tá aparecendo. E que tem, ó, aqui ó, tá Sotobelo. Aqui está Sardão. Tá escrito de quem que é a câmera que tá lá. O patas no ar vai pegando as costas. Olha, dizem tenebroso aqui já. Se tu tenebroso, é tenebroso mesmo. Tenebroso, né? Que susto, velho. Aí o drone de Sotobelo. Onde é que ele tá? Tá perto da bomba. Ih, morreu. Onde morreu? O drone de Sotobelo. Não, é lá embaixo, lá na garagem lá. Onde é o lugar que o nosso. Tem Capitano. Não acredito. Ó, tem Blitz. Não, vou fazer, vou fazer. Acho que tem um hook também. Vamos aí. Se tiver pouco do nosso time, acho que tu vai lá pro lado aí, Wilson. Como é que é? Se tiver pouco do nosso time, acho que tu vai lá pro lado aí. Ah, sim, sim. Ó lá, matei o meu. Mano, o Galhalla tá caindo toda vez, velho. Será que teremos, galera, talvez teremos que trocar alguém do time aqui, hein? Por quê? Porque o Galhalla tá caindo toda partida, mano. Eu soltei aqui, eu tô de... Eu vou pegar, então. Ah, você tá chorando, né? Não, não tô chorando, tô falando uma parada. Ele caiu no outro round. Vem comigo alguém pra abrir. Ficou bolado. Hã? Ficou bolado. Eu só fico bolado agora. Ah, faz quanto tempo? Vai lá, vai lá. Não, 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 não. Rapaz, deixa que o Spitter mate lá no gente. Deixa eu botar lá no Gabriel, cara. Cisar, chat. Ué, perdedor faz essas coisas mesmo. Nossa, o cara tá muito, muito sinistro. Arisco. Nossa, velho, o que eu tô fazendo, mano? Não sei o que você tá fazendo. Os atalhos estão trocados aqui. Eu fui botar a bomba. Ué, troca aí o seu atalho. A direita. A direita também. O Edu Tenebrus morreu? Morava só. Peguei, ó. Amarelo. Edu, defite aí. Boa! Nossa, que demora pra... Não sei se ele me deu o soco. Ele deu o soco que você abriu. Demorou pra... É. É assim mesmo. Não, não, volta, volta. Direito. Isso aí. Ai, 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 ai. Fui caído pelo código de barra, velho. Vamos ver quem que vai ficar de... Código do consumidor. Se o Galhalla cair mais uma vez. Pode ir, pode ir, pode ir. Ah, ele tirou na tua perna, ô, esperdão. Nossa, eles conseguiram salvar aqui ainda. Ó. Ó, tem só a Skywalker. Será que ele matou cego? Matou, porque ele tava já na sua perna. Boa! Sabe que o Galhalla vai voltar? Pois é, ele tá caindo direto, né? É. É, eles estão jogando... O Joker aqui, eu assisto a live sem... Se eu assisto a live sem ver a imagem do Drizzy falando. Vamos ver. Então, beleza. Então, galera... É, deixa eu ver se eu já consigo convidar já. Eu já vou convidar uma galera que mandou aqui, ó. Não sei, cara. Vou ver aqui depois. Aviso vocês. Deixa eu ver se tiver tudo certo aqui, ó. Acho que ele colocou três notas seguintes. Deixa eu ver se eu já consigo convidar alguém aqui. Ó, Thales Bot aqui que adicionou a gente agora. É, vou ter que convidar no lobby, galera. Porque o nosso time aqui estamos jogando com uma defasagem de jogador, né? Pois é, né? Ele entrou em choque, né? Ele entrou em choque, viu? O Sotobelo falou, meu Deus. Viu ali, Sotobelic. Nossa, encontrei a bomba no último momento, né? E aí, Gus? Beleza? A gente montou as partidas no começo da live. É, o Bric no atitback falou pra gente ver se ele não se machucou, né? Quem? O Galhalla, porque ele caiu todas as partidas. Gustavo Santos, a live é no YouTube, no Facebook e na Twitch, mano. E aí, Rafa Rodrigues? Olha só, grande Rafa Rodrigues aí no YouTube, mano. Não sei onde eu coloco, velho. O Gabriel não tá olhando pro chat nenhuma vez. O bicho tá tryhard extreme, assim, tá ligado? Tá? Eu? Eu não enxergo, cara, daqui. Tô ligado. Aonde? Aonde? Tô ligado, não enxergo também, não enxergo. Salve, nerd engenheiro. Ô, nerd engenheiro! Lembro de você lá no Força e Tarefa, cara. É nóis. Fez ótimas perguntas no Força e Tarefa, segunda. Você sabe, Gabriel? Oi? Para de ser tryhard aí. Eu não tô sendo tryhard. Mas, é uma novidade aqui pra galera. Segunda-feira tem um novo programa no BSoft Sports, que é o Força e Tarefa, que é feito aqui, quando tem o Guizão e o Kepão, quero e... eles entrevistam os pro players e as pessoas do chat que fazem as perguntas. Ah, show. Ah, eu lembro que a gente tava comentando isso aí. Aham. Que legal que a gente tava falando. E aí, galera do chat, vocês podem perguntar pro Gohança. Como é que é o nome? Força e Tarefa? Força e Tarefa. Ah, a gente foi isso de serda. Tomei um susto, o cara saiu aqui fora. É de onde você... Aí, ó. Nossa, é de onde me pegaram? De cima, você não viu o Kepão. Ai, que susto. Tomei um susto. Olha só, véio. Os caras me saem. Os caras tão bicho louco. Então eles vão bater ele. Aí, ó. Os dois tão mortos? Ai, ai, ai. Vai, ajuda o time de vocês aí. Sejam úteis. Vamos ajudar, vai. Edu Tenebroso. Será que tem câmera pra ajudar? Ai, que susto. Só tem uma câmera, velho. Nossa, os caras tão muito doidos. Lá vai Edu. Lá vai Edu Tenebroso. Já tá dando uns... Ai, ai. Que isso, rapaziada? Vamos ver se a gente consegue chamar alguém aqui pra substituir o nosso... O Gau Hala voltou? Putz. Não, vai girando. Nossa, os caras fizeram até uma mão pinta ali. O Gau Hala voltou. Espero que ele volte pra partida. Beleza, mano. Espero que não caia. Bora jogar aí. Ah, moleque. Olha lá, o código de barra venceu, velho. Demorou. Com a sua ela, que parece a Cruella de Ville. Quem lembra da Cruella de Ville? Qual que é o próximo mapa aí? Deu mesmo, Bruno Rocha. Espera um pouquinho. Já lembro. O quê? Eu tô fora do rango da câmera aqui. Tá, mas só se cortar... Não corta pra GoPro, não. O que você fez, cara? Cara, eu tomei uma fisgada, cara. Tô óbvio. Ei, velho, saiu aqui, Sérgio? Nossa senhora, saiu. Tomou uma fisgada ali que... Não, não, não. Não era pra ter saída, não. Voltou aqui, Oregon. Isso. Tá certo. Então tá certo. Beleza, tá todo mundo lá. Beleza, hein, galera. Vamos aí, sem cair, hein. Vamos nós. Sem cair na fisgada aqui. Mordeu aqui. Desde aquela hora. Tudo bem. A cadeira deu uma mortiscada ali na... Valeu a companhia, galera. O Galarro já saiu, né? Caiu? Vamos aí, 4x5, 4x5. Igual era o campeonato com os youtubers lá, 4x5. O Retalha tava aqui, o começo do Retalha, né? Isso. Aquele menino Retalha, acho que participou naquela época do 4x5. Muito bom esse menino Retalha. Muito bom. É pra... É pra lá em cima, não? Quem eu pego? Quem eu pego? Pode fazer. O que tu sabe? Cara, eu nem sabia que dava pra pegar o desativador nessa tela aqui. Dá, ué. Até na casual. Vamos aí, vamos aí. Gabriel, se você for cavaleiro, você já começa a ir matando já. Vou começar roxando, então. Vamos aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. É o menino... Léo Ramos. Nossa, os caras me mataram no ar, velho. Olha aí. Eu nunca sei onde reforçar aqui nesse mapa. Esse Edu Tenebroso tá começando... Escondido, hein? Valeu. Me chama nessa fita que o pão não cai. Internet da NASA. E aí, Propit, você vai jogar com nós? Chega aí. Vai jogar com nós é o português correto, né? Não é o... Vai jogar conosco. Olha, eu tenho mais uma janela, hein? Marca aí que eu coloco. Pode colocar aqui, mira. Aonde, aonde? Boa, boa, boa. Abre tudo? Eita. Aí. Isso. Ixi, quebraram atrás, quebraram atrás. Tem Twitch, eu achei. Ó, Twitch, Twitch. Puta, quebrou os dois. O bicho foi veloz. E aí, Edu, tem aí? Daemon é um lindo mesmo. Matei aqui na janela. Meu Deus do céu, já tomei tira ali já. Tem em cima da gente aqui. Vem com você, Brabuleta. Nossa senhora, já morri também, velho. Meu Deus do céu. Tá difícil essa, viu? Vamos ver essa morte aí. Ó. A Brabuleta já me pegou, já. Vamos ver quem que tá vivo do nosso time. Vamos com o Skywalker. Mais uma vez ele. Mais uma vez ele. Tá, tá, tá seguro de si. Tá só cuidando da porquinha. Resolveu dar a volta. Você diminuiu o som do seu PC, Sarda? Se eu tirei o som? É. Não, tá com som. Mas se diminuiu o volume? Não, mas se quiser eu posso aumentar aqui. Vê se tem alguma coisa que vai aumentar. Aumenta. Não, mas aumenta no Windows. Nossa, que susto, velho. Será que se aumentar aqui não ajuda? A winner is you. Vou aumentar no Windows. Posso... For Honor amanhã teremos. Posso tirar? Não, não. Função F3. E amanhã sai a nova season, galera. Season 6 aí do For Honor F3. Rework da PK, rework da Orochi. Não sei se aumentou. Acho que aumentou. Então, fechou. Vamos aí, mais uma 4x5 maravilhosa. Se você precisar baixar, abaixa no negocinho do... Demorou. Olha aí. Mandou o Urano ali no YouTube. O Rafa do Rodrigues mandou ali. Gabs, o famoso bicho piruleta do boqueirão. Dá pra você um pouquinho, pra você ficar feliz. Boa. Dá pra aumentar aqui, cara? Posso. Cara, dá um pouquinho assim. Aí, mano, enxerga. Mantenha a área e as bombas protegidas. Galera, lembrando que temos presente pra vocês. Hoje o jogo é o Just Dance, do PlayStation 4. Pra participar. É só mandar aí no chat. Como é que faz isso pra participar? Pra o Just Dance? É você coloca a exclamação, presente e o número de vezes que você quer participar. Até 5. De 1 a 5. Número de chance que você quer ter. Isso. E cada chance você gasta quantos pontos? 10 pontos. Tá. E pra eu conseguir pontos, como é que eu faço? Assistindo live. Conforme a cada hora, é... Você ganha 10 pontos. Isso. Então, assiste uma horinha de live que você já consegue. Ou, se você for novo, é só você seguir a gente, que você ganha já 20 pontos. Boa. 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 Good. Bom, se a gente vai trocar, sim. Mas tá muito ruim, é... Ih, lembrando também que você pode votar... Olha só, o Team Sarda tá ganhando com 12 votos, gente. Ô, louco, velho. Tô ganhando só com os votos, né? É. Pra votar pro... Pro... Nossa senhora, velho. Fundo. Tweet fundo. Pra votar no Sarda. É exclamação, vote zero. No Sotobela, exclamação, vote um. Como é que é o voto? É, exclamação, vote zero pro Sarda, exclamação, vote um pro Soto. Tá, então eu vou mostrar um. E, ó, props... Just Dance vem com Xbox? Não, esse Just Dance é para o PlayStation 4. Nossa, eu nunca tomei um pau tão grande, velho. Eita! A de too big. Eu nunca tomei um pau tão grande. Mas tá zoado, o cara tá caindo, dando tudo errado, cara. Ah, para de chorar, cara. A gente tá dando tudo errado, mano. Stop crying, mano. Então tá bom. Vou try hard-da. É isso. Demorei muito pra te encontrar. Para fazer um Protect, Tatiana? Mandei lá. Vai, vai, bora. Bora. Vamos. Pessoal, lembrando que teremos alguém pra entrar ali na próxima, viu, pessoal? Ai. Quem tem escudo? A gente precisa colocar dois mouse nesse computador, né? Dá uma agonia a gente ficar... Tipo, eu não posso mexer no chat, né? Ai, velho. Puta, fude, puta. Qual que é o seu nick? Propts? Caguei, caguei. Não sei se eu peguei escudo. Não peguei. Galera, vocês têm... Você tem um nick... Você tem um nick diferente da Twitch na Uplay. Quando vocês adicionam, vocês têm que falar qual que é o nick. Eu já vi que o Propts mandou várias mensagens ali. Vou de Propts. Eu vou botar aqui na cara de pau mesmo, tô olhando pra janela. Matar os drones, tem que matar os drones. O palco não é. Bota os escudos pras costas aqui também, pra ter tempo de sair. Embaixo não é. Uma outra coisa também. Você tem que ver quantos pontos você tem antes de falar quantas chances você quer participar. Se não, você não entra. Exatamente. Então, leiam o livro. Tô de pulso, hein? Inventicamente é uma pedra. Nem sei se tá bom. Eita, porra. Boa. Opa. Ah, é, azedou. Será que não vara? O nerdzito tá se empolgando agora. Cara, eu tenho um problema com esse mapa. porra ué, tomando drone toda hora a radar a gente vai entrar radar agora o edu do nevão tá ali tá que tá esse edu tem dois quartos de casal hein você deve recuperar o desativador tem um outro dentro, tem um lion dentro também ele saiu, mas ele tinha andado um janelão tá ai ai não que medo do céu gente, que medo ventei pela outra escada que medo gente casal nossa senhora, eu sou muito ruim é mesmo? eu confundi de onde tava, voltei com a câmera do drone ai 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 eu tava olhando drone que era vídeo né, só que ele não tava com vídeo ativado vamos olhar lá no Nerdzito na escolinha a galera tá um desativador foi protegido novamente beleza Nerdzito com o desativador, indo eu na janela temos quantos vivos? quantos vivos? sem direitos nossa senhora, que radicalização do Nerdzito ó, tá cobrindo o menino ali essa mesmo, essa mesmo três, dois plantou lá lá, lá deu a carinha começa a virada do time masculino aqui hein será que teremos uma como é que tá o resultado do de quem vence aí aham o time Sotobelo e o time Sotobelo? seis meu nick é Shive Shive beleza, adicionei aqui Shive Shive pra entrar, pra adicionar esse time hein pra ganhar hein não vai me fazer perder o Sotobelo não dá, tem que ser no lobby nem vi qual boneco eu peguei velho beleza peguei ele lá caramba hein Calacau você tem uns três nick hein mano aí vocês confundem a gente é? ó, eu acho o seguinte só um time nosso né a gente ganha uma o B tem o Tim Soto é um um exclamação vote zero para Sarda exclamação vote um para Tim Soto em cima em cima em cima em cima pega um pouco aqui e saca que? é um pacote aí já pego eu tô lembrando que tem uma voz de Mickey de Mickey Mouse né Mickey Mouse né Mickey Mouse ah o cara era ligeiro velho O cara em cima da cadeira, de barboleta, vamo lá. Ixi, nós achamos uma bomba. Bora, cara, hein? Olha, eu tinha uma bomba de rebura, cara. O que eu gosto de você? Devia ter colocado pra todos os time poderem se ouvir, tá ligado? Dá pra fazer isso. Vai, BT, vai que eu vou... Não, mas aí não vai ter calma. Tô de coiseiro. Tem aí? Sim, joga a câmera dele. Abri ele aqui. Ah, velho! Nossa, nerdzito te evaporou. Segunda vez que ele me pesca com palitinho na boca. Quando tá quebradinho, assim, que alguém quebrou mesmo, né? Pô, né? Não é essa... É, mas às vezes eles deixam dois, eles quebram duas vezes em lugar que não dá pra ver. Só dá uma porradinha, né? Tem no ping, tem no ping. Tem onde? Ah, é ali, ali, ó. Eita! Nossa senhora! Você devia ter mirado no ombro, cara. Eu acho que até... O blitz eu já não sei o que eu vou fazer. Você borra a faca. Ele aparece, eu tô quase... É o blitz, cara. Eu tô quase querendo bater nele, tá ligado? As últimas vezes, olha lá. Vamos ver como é que tá. Fabio. O Fabio tá aí também pra chamar, hein? Mano, não é possível. Ninguém vai cair em nenhum Capcom, velho. Ainda mais os caras andando livremente, assim, ó. Ali dentro. Fabio, você é Missouza? Ele perguntou se vai ter live do Beto e do The Crew. Possivelmente sim. Mano, tira a cara do mundo, hein? Boa, 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 boa. Tá lá, galera. Tá na minha câmera aqui? Não. Posso por agora. Ó, situação aqui. Ó, luzinha mine ali, beleza. Tem alguém aqui que entrou? Tem nos quartos. Mano, ninguém caiu em nenhum Capcom. Juro pra você. Ah, beleza. Matou o Blitz agora, o Skywalker. Onde? Tem um inimigo que eles não sabem ainda. Acho que tão lá fora. Que que foi, mano? Ficar falando da pisgada. No YouTube? Ó, o Monks também tá aí. E aí, Monks? Beleza, mano? É o Shave que eu tenho que chamar na próxima. Patas no ar retornou. É difícil, né, Sérgio Mesquita? Qual dos dois aqui que é melhor, cara? Só da habilidade. Ele tava sendo pescado, só morrendo na faca. Ó, mas ele viu agora, ó. Olha lá. Ai, 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 ai. Tá arriscando o Skywalker, hein? Tá arriscando. Porque o Brother já sabe que tá ali. É, ele pode ir pro lado negro da força, hein? É, vai ter que entrar mesmo. Mais uma, Gu. Boa. 5 restantes. 5 restantes. Olha lá, ó. Eu entrei na outra equipa. Peguei no cachorro. Puta, eu tô tentando. O Broso também acho que é ela. Aê! Pegou o Bip, hein? Tamo voltando, rapaziada, hein? Tá 4x4? Agora a gente tá com 4, velho. Não, o Brother caiu agora. Ele já voltou, o Patas no ar. Ele caiu. Eu já vi! Eu já vi 2x0 virar 3x2. Ai, 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 rapaziada. Muito bom, hein? Eu entrei no outro time, não sei. É verdade, o Patas no ar entrou no outro time, cara. Traidor. Traidor. Traidor! Agora sim, gostei. Esse mapa aqui, vai. Parece um rapaz pistola. Não sei o que aconteceu. Dá nada, dá nada. Imagina na Pro League, o cara cai e volta assim. O cara cai e volta com a camisa de outro time, assim, né? O Vasco é o time da virada, mandou o Skywalker. Vamos lá, clã. Tá 1x0 já pra vocês, né? Tá. A primeira foi, meu Deus do céu, não posso falar nem com o passeio no parque. Foi uma destruição. Abaixo, 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 abaixo. Acho que eu fedi na hora de colocar o negócio aqui. Ai, que susto, o cara já me achou, velho. Ai, gente, eu me envolvo com o jogo. Até quando o drone me vê, mano. Sardão não, hein, Luiz? Faz tempo que tá isso agora que você viu. Faz umas duas semanas. Sério, mano? Sério? É, não é muito útil. Enfim. Se alguém quiser que eu vou de ajuda aí pra escanear uns pezinhos, só pra lá. Nerd engenheiro? Ó. Ahn... Ajuda... O que foi feito? Cadê? Tem teatro, hein? É caveira, teatro. Caveira palco. É ajuda pontos, né? Sardão. Ajuda pontos, presente? Ajuda, presente. Ó, nerd... Tá ligado lá? Não, não é? Nerd engenheiro, vê esse aí que eu coloquei o... Se liga nos detalhes dos presentes. Clica aí que você vai saber como... Quantos pontos você tem. É isso aí. Ixi, azedou, hein? Tô indo aqui, hein? É, é. 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 Né, é. Né? É. É. Né? Né. Pézinho ali em baixo, Edu É engraçadinho que vai vir palco Foda Vê se você acha algum passo saiçado Achei, mas eu vou acabar Não deu tempo O palco aparentemente ta vazio, só não sei em cima Tô miado, tô miado, tô miado Eu acho que dá pra descer a torre Dá pra quebrar esse que dá Boa, boa Foi amistado Dá pra tentar descer a torre se bobear Vai ter um pro corredor Um pro corredor Vai quebrar esse Caramba, de onde ali? Caramba Ai, nem vi de onde o Beater me pegou Ah, velho O jeito que o cara veio, mano Perdei, mano Ai, caralho O cara dessa biga tava ali, ó Chegou Puta, velho Não acredito, velho Vocês diretam a 1? Uhum Não acredito A gente tá com uma menos agora Ah, Brasil Hã? É, ué Hã? É, ué Vamos chamar mais um aqui, velho Chamar o Chayvay lá Que você falou primeiro Oh, o Fabião Mas joguei bem, cara Matei quantos? Só tem dois Vou chamar Vou chamar Outro Vamos lá, hein Se ele tiver com o jogo fechado Eu juro pra vocês que vocês vão deixar maluco Patas no ar dá pra trocar agora O Patas no ar Ó Amigos O que que é isso, velho? Chamou? Chamei, chamei o Chayvay lá O Edu, tá tudo bem? É Edu? Ó, o Patas quer trocar, velho O Patas quer trocar, velho O Patas, troca pra cá, passa pra cá, Patas O Patas tava com a gente Chayvay e o Patas era do outro time, né? É E aí, vai ter troca? Vem o Chayvay pra cá e vai o Patas pra lá, pode ser? Aí, fechou Vamo lá, clã Vamo lá, clã Sem piedade É, molecada Começando aqui É a personalizada da ousadia, galera Rainbow Six Seed vai tá na faixa Fim de semana gratuito Dessa quinta Até domingo pra você jogar Chamar seus brother pra curtir com você o game É só você... Algumas plataformas já podem fazer preload Mas basicamente é de quinta Até mais ou menos segunda Pra você... Pra você poder... Pra você poder jogar E lembrando, galera Meu Deus Que toda live... Você assiste uma hora de live Que você ganha dez Ubi Points Na Twitch E o presente de hoje É Just Dance pra PS4 Se você quiser participar Você manda um comando aí pro nosso bot Nosso UbiBot Com o comando Ubi Points Pra ver quantos pontos você tem Manda o comando exclamação presente espaço Um pra uma chance Cinco pra cinco chances E por aí vai Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo por aqui a parada Vamo vem Vamo por aqui a parada Vamo vem Eu me divirto mais do que qualquer coisa Com os drones Cadê o cara? Matar esse drone safado Morreu? Piuiii Piuiii O que é isso? Ah... Que foi? O Edu Tenebroso fazendo Piuii Piuiii Aquele tá de trenzinho Que é o blitz É blitz Ó o Fallen ta seguindo a gente Pegado ai Quebrei Quebrei aqui Dá pra dar tempo Nossa tem uma galera aqui Véi Quebrei aqui Tem em cima ai Edu Tem blitz aqui Blitz aqui Você tem C4 Gabriel Joga C4 Isso Quase Mas mandei bem né Luiz Mandou Você só tinha que ser mais rápido Vai mais mais Isso Ai Mas pelo menos você matou o blitz É Você tem que ser mais rápido Pra acionar Cara eu dei um TK no C4 É Você jogou já aciona Nossa o Sarge deu um TK só Nossa mas você deu um TK né cara Eu dei mas é porque o Gabriel tava TK 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 Fala aí, Gabriel. De ataque. Olha o Retalha aí. Vamos no Retalha. Cara, de ataque eu gosto do... Olha o Retalha também. Gosto do... Gosto do Blitz. E aí, Retalha, beleza? Quanto tempo, cara? Gosto do Glass. Eu gosto... Nossa senhora. Mas esses já estão liberados, não estão? É verdade, é verdade. Então de DLC. Fala aí. Vamos ver. De DLC. Eu gosto muito da Ing, o Leon, o Lion, como você quiser chamar, tá legal também. Mas acho que pra você começar, cara... Ó, ó. Tá certinho aqui, o Skywalk. Sozinho. Tem o Lion Game. Um minuto do relógio. Não, confundi com o Scarce. Vai o ataque. Olha lá. Estava na minha câmera. Não tava... O Braboleta tomou um headshot ali. Ative. Boa, certinho, Skywalk. Puta que pariu. Eu confio, eu confio, Bito. Tem que pegar o desativador ali. Também confio, hein? Acho que dá, hein? O desativador foi recuperado. Não tem câmera pra ver, cara. Onde os caras tão? Vamos lá ver. 28 segundos. Consegue ver, velho? Consegue ver do teu aí? Consigo, né? Sai da fora. Não, não, não. Não vou informar ele. Só pra gente ver de... Porque tern 맞imal. Que o cara é parte da… Táover em duas? De 12? Chogochum? Chogochum, véi! Só um tirambasso lá. Escapado na payada da… Quase, véi. Duas, a K45. Puxou as duas… 45, tiro no peito. Mas agora você tá fazendo o quê? Trabalha onde? João Paulo, o que você tá fazendo? Posso ficar parado. Não faço besteira. Ó, Ying é legal jogar, o que mais? O Lyon que eu falei, a Dokeb também. Eu vou jogar de... Vou jogar de Ying. Vou mandar um salve aí pro Rafão de Marília. Marília? Vai ter a Pro League também, exatamente, final de semana. Por isso que está... Serjão. Nossa, cara, olha essa IQ, velho. Nunca tinha visto essa skin. Bonita, né? Porra. Esse cabelo ao vento, né? Você das ceramidas. Porra, os caras estão veloz. Furioso, hein? Vamos lá, galera. Vote time 1, hein, clã. Vote time 0, hein. Ataque, o de bom do ataque é o Neymar, é verdade. O Neymar é bom. O Neymar, quem tá no ataque da seleção? Gabriel... Jesus, Jesus, Neymar... Caraca, velho. Ela é tipo uma Xuxa, cara. Firmino. Sai fora, velho. Os caras vão me matar aqui de spawnpick. Nossa. Caralho, Chave. Aí também não, né? Boa, acertei, hein. Acertei o Chave. Nossa. Que foi isso, velho? Eu matei o Brabuleta. Deu a carinha lá. Na janela em cima, Gabriel. Boa, Gabriel. Boa, Gabriel. Boa, menino. Não, segura pra ir mais, não é? Tem escada marana em cima. Eu vi ele? Desculpa aí, mano. Boa. De onde, velho? Era Ygg, né? Eu já sabia que era... Alguém tava... Como é que ele me pegou, velho? De cima. Ah, tem o Fossozinho, né? Ah, meu Deus do céu, velho. Curtiu, né, Rodrigo? Ah, me varou, mano. É do Tenebroso, já tá aqui, entendeu? Droga. Cara, eu fiz certinho. Eu vi que você tava entrando. Eu vi a Ygg. Eu fugi, tirei a cara. Só que eu não contava com o Fossozinho da escada, tá ligado? É, eu vi você de costas descendo assim. Olha lá, ó. Tamo trabalhando aí, ó. Tamo trabalhando nesse jogo. Puta merda. Xiii... Não, 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 não. Eu já vi. 2x0 vira 3x3. Edu Tenebroso. Cara, é menino prodígio, velho. Você viu, ó, Boyzé? Menino prodígio. Esse Edu ou Edu? É nóis, é nóis. É nóis, cara. Dá pra gente ver aí se aí algum dia lá jogar o BR-6. Edu, Edu. Edu Tenebroso. Fica bravo, não, hein? Tô bravo. Vou te hurt, velho. Brabo. Já vi 0x0 virar 7x0. Wesley. Ô, Wesley! Salve pro Cê. Dá um salve pro Wesley aí. E aí, Wesley, lindão. É que dá bom, né, Boyzão? Vai, passa a calma aí, galera. Wesley, me manda aquele link no Facebook, por favor. Que eu tô no... O que que é? Ah, acho que amanhã já volto já. Já consigo voltar. Voltar? As minhas lives. Ah. Galera, muito obrigado aí a todo mundo que tá assistindo nós. É nóis, galera. No YouTube, no... No... No Twitch, no... No Facebook. Tô me avistando, velho. Tem algum carrinho aqui, velho. Tem que piar, tem que piar. Vamos ver. Vamos ver, tem lá. Tem um carro embaixo da van. Tá vendo também, da frente. Vamos bater a outra. Vai passar o suficiente pra ele. Vai até lá e desative. Mano do céu, é muito massa fazer isso. Você que tava de drone? Aham. Que malinha, retalho. Que susto, velho. Alô? Alô? Tô na garagem. Ele tá arredando o municão. Ele tá pronto, testando em garagem. Puxa a gar... Tá até lá em cima. Meu Deus do céu, gente. Não faço ideia onde que é pra ir. Ai! Nossa, tomei de um jeito que até fiquei perdido. Tomei de um jeito que ela vai jamais esquecer. Matar o cara aqui no pixel. Ah, tem cara lá em cima. Cadê meu pixel? Que é o bridge. Olha lá, hein. É pra você. É? Tô na tua câmera aqui. Brilho aqui é você. Nossa, de onde, velho? Costa. Costa, entrada de fora lá, o vídeo. Nossa, velho, o cara pegou todo mundo, velho. Aqui? O cara pegou todo mundo, velho. Aqui, aqui? Não, não. Tá matou. Era um, tá no barulho ali. Tá lá em cima da escada diretória. Ah, pegou. Ó, segura, segura. 2x1. Acho que tem um minuto que estão sem defesa. Qual que é a escada diretória? Mano, acho que é acima, hein? Não sei se... Pelo barulho. Não, cara qual? Aqui atrás? Aqui atrás, aqui? Então, só marca essa aí... Vamos lá com o nervo de item, hein? Pega atrás. Tô martendo aqui. Mano, a situação tem é sim. Isso vem 50 segundos, velho. Alô? Olha só, velho. Olha só, velho. Nossa, mano! Jogou demais, velho. Que pariu. Olha lá, também. Olha, velho. Tomei de vacilo, cara. Achei que o cara tava atrás. Que barulho. Nossa Senhora, galera. Vamos aí, Team Sarda, entendeu? Vamos lá, vamos lá. Ó, vamos ver quem tá ganhando aqui. Team Sarda é nóis. É, mas o Team Soto tá alcançando aí, hein? Ó, galera, se você quiser que o Sarda ganhe... Vou pegar o Thatcher. Exclamação... Ó, Soto entregador de paçoca, o Daimon aqui, ó. Falando no chat. Entreguei. O cara falou... Eu não sei onde é o lugar, velho. Galera, quem quiser usar esse emoji de paçoca aí é só uma dica. Mas você pode dar sub no meu canal, que Sarda, que você ganha esse emoji. Na entregada de paçoca. Ele veio por baixo, velho, pelo corredorzinho. Acho que ele tá lá em cima. Esse cara não me conhece. Esse cara não sabe como... Caralho, eu não sei onde colocaram esse mapa. Bora. Só tomei, só. Olha o Tuque. Você que tá gratuito esse final de semana, tá sim, em Gorulho. A partir de amanhã. Olha o Spaw Peak, hein? Não sei mais onde dá pra colocar nesse mapa, velho. Ai, caralho, tá de sacanagem, né? Aaaaaaah! Não dá pra colocar. Eu tô no visto. Nossa, tô com três de vida, mano. Babinho. Deixa o seu troco. Não, não. Voltou. Vixe, azedou, velho. Cara, se alguém cair na minha Frost ali, eu vou ficar feliz. Eu vou ficar feliz. Chega. Se tiver escada aqui, você me fala, tá? Sei lá de onde o cara me pegou lá fora. O cara saiu do mapa e... Boa. Nossa, velho! Da onde eu tomei, cara? Mano do céu! Mano, não acredito, velho. Que time é esse, rapaz? Não, agora foi ele. Entendeu? Meu Deus, eu acredito. É isso mesmo? Acabou já, né? É 2x1? É 2x1, Team Sard? É isso mesmo? Boa, Team! É isso mesmo? E nós temos agora no lobby. Vamos voltar no lobby aqui. Nós temos uma revelação para o chat aqui. Será que todo mundo consegue ouvir? Fala aí, galera do time. Ver se soltou o ouvido. Pera aí, pera aí. Não, não tô se tornando. O time é esse, rapaz? Vou até sentar na cadeira aqui, ó. Eu vou cair. Não, GG, GG. Faz e bem. Faz e bem. Retalha. Entendeu? Olha lá, ó. Ô, Edu, queria parabenizar esse. A gente podia ver de levar você um dia para jogar lá no BR6, mano. Oi, tá muito baixo o microfone. Ô, Retalha. É o Retalha? É mesmo o Retalha. Nossa, que frio. Retalha, viu? Ô, você é desgraçado. Tem que apertar o U, hein? Ô, você é desgraçado. Ô, você é desgraçado. Ô, você é desgraçado. Nossa, você é um bandido, cerda. É, Luco. Quando você vem aqui, não vou mais te dar beijo. Tem como jogar contra o... Ô, ô, o Sotobelo. Ô, Ravei, é eu olhando ali. Ô, você está na moral, mano. Eu estava na minha cabeça aqui, mano. A voz era igualzinha, velho. Nossa, o cara usou um truque, velho. É, mas eu... Ô, Retalha, Retalha. Retalha. Você estava alagado, o Retalha. É o Retalha, velho. Cara, ô, teve uma que... Ô, na moral, na moral. Fala zoadaço. Edu, você é o Retalha? Por isso que eu perdi, velho. Ai, meu Deus. Pô, teve um escudo ali que deu um milímetro. O que aconteceu, velho? O cara acumula energia. Só voltou em volta e me... Não, mas jogamos bem, cara. Joguei o que sabe, jogou o que sabe. Foi legal, cara. Pô, deu equilibrado. Mutei, ó. Você está mutado. Ele jogou bem. É, acho que foi bem equilibrado mesmo. Na verdade, no começo, estavam faltando um. Depois, ficou equilibrado dos dois lados, né, velho? Aham. Ah, eu trolei nas duas. Eu estou muito tempo sem jogar direto. Eu também, eu também. Faz tempo que eu não jogo, cara. Eu estava... Mas vamos jogar mais, velho. Tem mais tempo. Vai continuar com a gente, Edu? Vamos jogar, Suta Bela. Você tem que colar para jogar com a gente. Bora, bora. Agora eu já saí do hospital. Estou 100%. O Edu Tenebroso vai continuar com a gente? Está 100%. A galera, deixa de entrada. Deixa de entrada. Galera, a gente vai fazer o seguinte, tá? Não, Edu vai passar para o meu time, então. Não, a gente vai sortear. Você escolheu ele de primeira, né, safado? Eu já tinha combinado com ele no WhatsApp. Mas, ó, só para te falar. Eu fui no meu Twitter, postei, eu estava montando o Team Sarda. O retalho foi lá e me falou, eu vou jogar. Sujo. Não tem problema. Chat, fala para mim se o Team Sarda não merecia, é só por essa, entendeu? Fala da menção, estou fora, bicho. Aqui, ó. Vou chamar mais um. Galera, todo mundo, eu e o Souto vamos ficar no mesmo time. Aí, logo, logo, a gente vai fazer aquele esquema da galera apertar espaço loucamente para sortear os times. Pode ser? Pode ser. Ó, vamos ver quem mais adicionou aqui, ó. O Monks. Eu vi ele pedindo para jogar com a gente. Edu Tenebroso. Hã? Edu Tenebroso, eu mereço. É que uma voz de vez em quando é assim. Olha só, galera, eu queria falar para vocês. Galera, vamos lá. Começa a apertar o espaço loucamente aí, menos a gente. A gente pode apertar também se a gente cair no mesmo time. Dá nada, né? Vamos? Vamos, vai. Não, mas aí não vai ter versus, né? Vai. Parou. Não, eu vou passar para o outro. Aí. Fechou? Ah, mas você vai com o retalho de volta. Ah, é. Agora eu pensei que ele vai passar para o outro, né? Vamos colocar eu e você de um lado, retalho do outro? Não, mas essas são mesmo time. É, pode ser. O que vocês acham, chat? O que vocês acham, chat? Galera, vamos lá. Vamos perguntar para o chat. Pessoal, peraí, galera. Vamos ver o chat aqui. Vamos deixar separado agora, porque o Team Sider já ganhou, né? Então, acho complicado a gente jogar uma outra, entendeu? Vai ficar desequilibrado, hein? É, agora estamos pensando aqui. Vamos colocar eu e o Soto de um lado do time. Vai não, vai não. Confia no pai. E o eu e o Soto de um lado do time e o retalho do outro lado. Vamos ver o que a galera quer aqui. Pessoal, o que vocês acham melhor? A gente ficar... Vou telar a live, Giovanni. É. Estão telando a live ainda. Eu e o Soto no mesmo time contra o retalho, um de cada lado. Ah, eu confio em Joseph Sidi. Vamos ver o que a galera está falando. Não, não. Joguem juntos. O Patrick Basso falou. Não, não. Perdão. Viu no Amazonas. Sim, 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 sim. Mesmo time. Então vamos, meu time, vai. Vai, retalho, vai para lá. Sobe no aqui. Sobe no aqui. Sobe no aqui. Pronto. Fechou? Está certo? Está certo. Demorou, então. Boa partida, moleque. Cá! Barbuzco ou sem barba? Depois que eu cheguei e falei, ô, mano, o retalho está na partida. Vai, 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 Sarda. Agora tem que... Vamos aí, então. Pessoal, queria agradecer a galera que apoiou o Team Sarda aí. Estamos nessa match aí 100% de aproveitamento contra o Team Soto. Desempenho que a gente trabalhou bastante durante o ano. Algumas orgs aí quiserem entrar em contato. Estamos à disposição, sim, para fechar contrato aí. Seja para a Pro League, seja para o Six Invitational, entendeu? Só chamar. Só chamar, entendeu? Liga para nós. Cole o teu boneco. Já escolheu? Já escolhi já. Meu novo boneco favorito. E aí, Px, beleza? Ô, Px, vai colar com nós aqui? Ai, que comédia, velho. Você nem suspeitou o que era o retalho. Não, não. Aqui eu não estava ouvindo a voz dele. A galera falou que a voz dele era parecida. Mano, vamos aí, hein? Não vai ter retalho aqui não, hein? Galera, não tem retalho aqui não, hein? Ó, na garagem não é, hein? Na garagem não é, hein? É em cima. Escada Caracol. Caracol. Ai, estava montando, certo? Aqui é esse corredor, sala do consul aqui, né? Recepção do consulado. Acho que é em cima. Estava todo mundo na recepção. É isso aí, Rodrigo. Valeu. É nóis, Px. Saudades, cara. Voltei, estou aí. Multa eu aí, Sérgio. Não sei se você já multou. Cuidado com os piques, galera. Cuspi? Cuspique? Cuidado com os piques. Px, adiciona guiçarda aí, mano. Nossa, o biten é tão louco, mano. Caralho, porém, mano. Ah, pedi. Toma esse Denied aí. Gabriel, me muta aí. Denied. Eu já te mutei, já. Tem que mutar de novo, juro pra você. Não cegou, Luiz. Você pegou o cara aqui. Ele é velho smart, velho esperto. Não é isso, nem como amigo. Ai. Eita. Cara, vieram fora. Cara, eu comecei a jogar esse jogo. Aprendi que os caras vêm daquela janela. Aí sabe qual é o próximo nível do aprendizado? Os caras pulam pra fora da janela, mano. É isso aí, ó. Os caras pulam na loucura, né? É. Nossa. Estou morrendo direto com essa. Que chazador. Ixi, sarda. Nossa, o nosso time vai ter que ralar, hein? O som que morreu foi o retalho. Aí, Beaten. Boa. Acredito. 2x3. Puxou a Twitch. Ah, vai o Beaten. O Edu Tenebroso tá vivo ainda? Não, morreu. Ah, ele era o... Já pegou o desativador? Nossa, ele tá entrando no mesmo lugar que a gente tava ou não? Não, né? Só um barulheiro. Eita porra! Ó, será que... Não, acho que não vai dar mais tempo, né? 2x2, hein? Eu queria que você jogasse uma ranked. Pra mostrar o teu... Olha o cara ali, mano. Faltou um jogo só pra você ter coisa. É verdade, cara. Acho que não mais dá tempo. Vocês vão jogar só esse mapa? Hã? Vocês vão jogar os três mapas de novo? Tá pra gente fechar essa e aí jogar essa ranked. É. Beleza, pode ser. Ah, mas acho que é legal a gente jogar com a galera aqui. Eu vi ali, hein? Era lá mesmo, não era? Não sei. Eu vi lá no banheirinho que ele trocou tiro. Não foi aqui, foi lá. Eu jogaria uma rankedzinha só hoje. Todo dia tá jogando ranked. E aí, Vadiu Games? Tem que perguntar pra galera aí. Será que a gente joga uma ranked aqui? Você quer que eu abra um pool? Abre um pool aí. Terminamos mais três mapas aqui. Contra o Retalha. Ou jogamos só esse aí e vamos pra uma ranked? Pra ver qual rank que eu vou cair. Pela primeira vez no Rainbow Six. Só falta uma. Só falta uma pra determinar meu rank. Ó, devemos jogar uma ranked. E o cego Vadiu Games? E o cego, men? Ele olhou pra C4. Não deu nem tempo, cara. A gente é muito ruim pra jogar ranked. Eu caí, eu acho que eu ouro 4 a primeira vez que eu joguei. Mas aí, só derrota. Ó, o Panetone me mandou aqui. Tô no R6 se tiver vaga. Então... Tem que avisar ele que vai ser... Vai ser a... Ô, Retalha. Ô, Panetas. Não sei se você tá no... Assistindo a live. Mas a galera tá votando aqui. Se for ter, vai ser... A próxima vai ser uma ranked. Vamos ver o que o chat vai determinar. Ó, exclamação... Vote 0 para sim. Exclamação vote 1 para não. Se vocês querem ver ranked pra saber a patente do Sarda. Opa. Mas pelo visto, a galera aqui é ranked. Vem reforcer as paredes. Não vai ser conseguidos. Uh, tô vendo o acompanhado. Eu nem sei o que é a bota. A parede tá reportrada! Lá em cima, né? Onde é você? Eu? Tô colocando uns captor por aí. Não, aqui não, né? Vai estourar aqui, né? Tá, né? Nossa, é muito difícil, cara. É, é. Tweet? Era uma tweet aqui? Tinha aqui, é. Foi um nome aqui. Ah, e subiram a... Escada da bomba, escada do bomba. Ash. Tá na javela. Vamos ver. Meu Deus, só tem o Monks. Não é possível. Nossa senhora, o Monks ainda... Olha, os caras me caem agora no... No... Será que eu... Eu acertei o cara, hein? Olha, a galera vai ver que a galera vai voltar aqui, mas se a galera...